Um guerreiro, uma flecha, um cavalo, um machador Caçador da floresta, se longe meu protetor Já virei bicho do mato, joguei bola na rua Amarrei boca de sapo, aguantei com mais de dois anos Eu vou beijar sua boca, eu vou beijar sua camisa Eu vou me lambuzar de vida Eu dou nem brincar com o neto, seu amor é Eu vou com você até o paraíso Se eu sorri no meu ouvido, me diga de coração Se é amor verdadeiro ou derradeira ilusão Se é meio de cometa montado sobre um cavalo No galope do vento, nas asas de uma canção Eu vou beijar sua boca, eu vou beijar sua camisa Eu vou me lambuzar de vida Eu vou cair na gandaia, não corro mais essa Vem cá, vem ser feliz comigo Eu vou me alemá Eu vou me alemá Eu vou me alemá As palavras me ventei Nos momentos me perdi Reuni tantas verdades Nas asas de um colibri Todo mundo se admira Todo mundo leva a fé Cada um é o próprio santo Não é santo que não quer Eu vou te alegrar de dia De noite ser sua comida Eu vou me lancuzar de vida Eu dou de que capulé O seu amor leva Eu vou com você até o paraíso